Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, a grande notícia, depois da eleição, depois do dia 28 de outubro, é a designação e aceitação de Sérgio Moro para ser ministro da Justiça do presidente eleito Jair Bolsonaro. Esse é o grande assunto e vai dominar os jornais durante um bom tempo. Pela importância de Sérgio Moro à história do Brasil no século XXI, a grande figura do século XXI brasileiro, certamente é o juiz Sérgio Moro, pela sua competência e integridade, pelas sentenças, pela qualidade jurídica da sentença. É a grande figura, é o grande personagem. E foi uma surpresa para muitos, a sua designação para mim, para o ministro da Justiça. Espero, claro, a sua aceitação passa de um lado, creio que ele sabe que o seu trabalho, do que ele deveria fazer à frente da 13ª Vara Federal do Paraná, ele já fez. E que tem um trabalho muito bem feito e gente muito boa para continuar o seu trabalho, tanto na esfera do Poder Judiciário, como no Ministério Público Federal, ou a Polícia Federal. Quer dizer, portanto, o trabalho continua tal. Por outro lado, ele vai ter um grande desafio, porque ele pediu o cartabana que recebeu, do presidente eleito, para transformar num super Ministério da Justiça. Porque, como ficou bem claro, vai haver uma fusão do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública, Polícia Federal, sobre responsabilidade, e não é de hoje, do ministro da Justiça, o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é importantíssimo para você ir atrás da corrupção. O COAF é central para isso e tudo indica que também estará vinculado ao Ministério da Justiça, o atual Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União. Em cima, você vai estar com todos os instrumentos para combater a corrupção. Por isso que ele disse, escreveu em nota, e eu faço questão de ler literalmente o que ele escreveu, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz ele, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar essa decisão. E isso é muito importante. Combater a corrupção, quem não quer? Não quer o PT, isso nós sabemos, isso é os asseclas. É fundamental. E tem alguém que conhece o métier, e que não tem ninguém no Brasil mais especializado nisso, de combater a corrupção e o crime organizado, que assola todas as 27 unidades federativas, do que o juiz Sérgio Moro. É tarefa fácil? Não é. É um grande desafio? É. E quem fala contra? Quem fala contra são os criminosos, certamente. O PCC, o PT e outros coligados a isso. Que falaram que, ah, o Sérgio Moro condenou o Lula para impedir que ele fosse candidato. E isso, quem pode, quem fala isso é de uma ignorância absoluta. Quem possibilitou que o Lula fosse candidato foi a condenação em segunda instância, tal qual determina a lei da ficha limpa. E quem o condenou em segunda instância? A oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, 3 a 0. Isso não foi o juiz Sérgio Moro. E mais ainda, se o juiz Sérgio Moro, naquele processo, condenando o Lula por corrupção, lavagem de dinheiro, condenou a 9 anos, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ampliou a pena para 12 anos e 1 mês. Então está tudo errado essa leitura. Não, todas as suas decisões. Ele condenou o Fernandinho Beramar. Por quê? Porque ele queria ser ministro da Justiça. Eu sei que o Fernandinho Beramar foi um aliado aí de setores que nós sabemos da política brasileira e aliado das FARC, Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, do qual o PT foi aliado durante muitos anos. Vale destacar. Ou seja, a tarefa não é fácil, é extremamente difícil, complexa. Certamente ele vai se dedicar agora os meses, novembro e dezembro, a preparar tudo quando ele assumir o ministério. É um grande nome de repercussão nacional e internacional e dá um claro sinal que o novo governo pretende enfrentar o câncer do crime organizado e o câncer da corrupção. É, o Jornal Globo...